Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de Q&A. O último vídeo de Get Ready With Me foi machucado nos produtos, portanto agora decidi fazer um Q&A à parte onde respondo só às vossas perguntas e falo um pouco com vós, que eu não estou a fazer maquilhagem. Normalmente estes vídeos de Q&A são tipo Get Ready With Me e Q&A, vou fazendo a maquilhagem. Não vou responder às vossas perguntas, mas este mês trocámos aqui um bocado as voltas à coisa. Neste vídeo vamos só conversar e vídeo só de produtos, vou deixar aqui o Get Ready With Me, o último que eu fiz em que sim, está machucado em produtos e hoje está machucado em conversa. Portanto, vou responder a algumas perguntas que vocês me fizeram no Instagram e vamos falar um bocadinho sobre um Life of Day. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. E antes de passarmos para as questões, vamos falar de Wild, que é a colaboração deste vídeo, agora a primeira parte em colaboração com a Wild, que é uma marca que eu adoro, já falo deles há anos, falava, antes sequer de ter a parceria aqui no canal, vocês já sabem que eu adoro, são os desodorizantes que eu mais uso desde 2020, aliás, são os únicos desodorizantes que eu uso desde 2020, eu tentei vários desodorizantes no mercado, sem álcool, sem alumínio, mais naturais, digamos assim, sendo que o natural é sempre tipo uma palavra um bocado estranha, não é? Mas neste caso é sempre químicos, natural, aqui é uma opção mais sustentável também, porque é tudo compostável. Fui experimentando vários, várias marcas e efetivamente o Wild, quando descobri, foi logo tipo, adoro, funcionou logo para mim e não deixo de suar, mas tenho o suor sem aquele cheiro de suor horrível que eu tenho, ok? Nem toda a gente tem, nem toda a gente precisa, eu preciso e eu adoro os cheiros da Wild, eles estão sempre a lançar cheiros da edição limitada, a linha permanente tem cheiros que eu adoro, tipo o coconut and vanilla é o que eu mais gosto da linha permanente, mas os cheiros da edição limitada vão e voltam, vão e voltam e é com muito gosto que eu vos posso dizer que um dos meus cheiros da edição limitada favoritos de todo sempre voltou, o cheiro, a Cherry Blossom, portanto, flor de cerejeira. Este cheiro saiu o ano passado, se não me engano, ou em março, não, não foi em março, foi para aí maio ou junho, eu até acho que foi junho, se não me engano, acho que maio foi o Ocean Mist e em junho foi o de Cherry Blossom e eu até o levei para Londres e eu tipo, eu gosto do cheiro, a flor de cerejeira, mas pensei que ia gostar mais de outros e efetivamente tornou-se um dos meus favoritos, até acho que foi tipo o meu segundo favorito do ano inteiro, o meu favorito foi o Beach Bum, depois este e depois se calhar o Ocean Mist. Eles voltaram, finalmente já a Cherry Blossom outra vez, é um cheiro que eu adoro, é super cremoso, têm de gostar assim cheiros tipo florais brancos cremosos, mas é top, top, top. Adoro, tenho um novo código com eles agora para março, que é Rita March e daves 20% de desconto em tudo no site, tanto os géis de bem, como os outros antes, como as cases, tudo, géis de bem também adoro, estou a utilizar o de Cucumber and Mint, será, não cheira nada a Cucumber and Mint, acho que já disse aqui no canal, cheira a mamelancia, é ótimo também, limpa super bem, deixa aquela super suave, eles também têm agora 9 cheiros para a primavera, que são o, não experimento ainda, Lemon, Basil and Blood Orange, portanto, toranja, basílico e limão, o de Cherry Blossom, finalmente, yes, o meu favorito, e Sherbet Lemon, portanto, é tipo lima, mas diz aqui que faz lembrar tipo dias de escola, portanto, deve ser aquela lima tipo das gomas, sei lá, não sei. Tem estes cheiros agora de edição da metade para a primavera e nos Shower Gels, fica muito contente quando vê isto, nos Shower Gels eles têm o cheiro a Cherry Blossom também, no gel de bem, e têm o cheiro a Ocean Whist, que eu acabei de dizer que foi um dos meus top 3 do ano passado, também há no gel de bem, portanto, estes são as minhas próximas encomendas. Muito obrigada ao Wild mais uma vez por fazer colaboração comigo, eu adoro a marca, adoro fazer colaboração com eles e adoro saber que desse lado, acima de tudo, o feedback que eu recebo é muito positivo, tipo, 99% das pessoas dizem-me que adoram o Wild e que gostaram mesmo de descobrir a marca e eu fico muito contente e já sabem que pode até dar uma quase para 20% descontente, tudo certo. Ora então, a primeira questão é se eu estou a pensar em fazer algum procedimento estético. Não, não, eu não quero. E já agora, eu estava naquela se vos contava depois ou antes, na verdade eu ia-vos contar depois, porque eu tenho sempre um bocado medo que estas coisas corram mal, mas tipo, é relativamente simples, então eu vou-vos contar já, eu vou ter que ser obrigada, entre aspas, a fazer uma cirurgia para o mês que vem, tipo, não vos vou dizer especificamente o dia, depois logo partilho convosco a situação toda, mas eu não quero fazer procedimentos estéticos, muito menos quero fazer cirurgias por motivos estéticos. Vou ter que fazer a minha segunda cirurgia na vida por motivos de saúde e não estou nada feliz em relação a este assunto, devo-vos confessar. Já, portanto, não, não estou a pensar em fazer tratamentos nem procedimentos estéticos nenhum, tudo o que for recuperações que eu puder evitar eu prefiro, sinceramente. Eu sei que há malta que passa por mil operações e procedimentos e injeções e cenas e tipo, é como se estivessem só a trocar de cuecas, mas eu para mim, eu tive que fazer uma operação contínua a 15 anos e a recuperação foi horrível, tipo, horrível. E então fiquei um bocado traumatizada e o facto de ter que fazer agora outra cirurgia não é a mesma coisa, é completamente diferente, mas só o facto de ter que agora fazer outra cirurgia por motivos de saúde, eu depois conto-vos e vocês vão dizer, ah, se calhar fizer por motivos estéticos, não, é 100% funcional. Está-me um bocado a chatear, sinceramente, porque não apetece nada passar por outra recuperação e mandem boas vibes, porque estou um bocado a panicar, mas pronto, é isto, não quero fazer tratamentos estéticos nenhum. Quero ficar só quieta e com o meu corpo funciono todo, sem eu ter que operar mais de uma vez. Pronto, é isto. Nada contra, tipo, se vocês passam bem pela cena, está certo, eu, pá, não passei muito bem, não. Segunda pergunta, tem, aliás, tenho duas perguntas que acho que, tipo, são tão rápidas de responder que eu respondo já. Primeiro, qual é que é a minha altura? Eu meço 1,70m e também me perguntaram aqui de onde é que eu sou. Eu sou de Lisboa, mais especificamente de Oeiras. Não vou especificar em que cita de Oeiras, porque não é, por razões de privacidade, mas Lisboa, especificamente, Oeiras, 1,70m. Próxima pergunta, melhor dica de maquilhagem que sabes? Eu tenho um vídeo só a falar das melhores dicas de maquilhagem, tipo, que eu conheço, digamos assim, fiz um género de um vídeo com uma panóplia delas, portanto eu vou deixar este vídeo aqui, se quiserem, tipo, várias. Há uma coisa que eu faço, tipo, sempre que ponho maquilhagem, ou seja, normalmente assumindo que eu ponho batom, porque se eu não meter batom, eu não uso isto, mas como eu meto sempre batom, que é, tipo, a minha cena favorita de aplicar no rosto em termos de maquilhagem, isto é uma dica que eu faço sempre, mas, tipo, não falha. Não só recomendo às outras pessoas, como também faço para mim, que é, quando aplico batom, tipo, aplico imenso, e depois ponho o dedo, ou indicador, whatever, meto dentro da boca, e depois faço assim. E tudo o que está em excesso, na parte dentro da boca, que é aquela parte toda que vai ficar nos dentes, não saio quase nada, na verdade, só saio aqui um bocadinho, porque eu já fiz isto antes de começar a gravar. Porque a verdade é que se não fizer isto, o que acaba por acontecer é que acaba por ficar com batom nos dentes, tipo, mil vezes. Mas faço isto, pelo menos uma ou duas vezes, e tudo o que é excesso vai ficar à volta do dedo, depois é só tirar do excesso do dedo, e está tudo certo. Porque toda esta parte aqui de dentro, que poderia, ao sorrirmos a fazer isto, poderia manchar os dentes todos, deixa de ter batom, e então não mancha os dentes. Esta é, para mim, a dica número 1. Mais até do que utilizar um batom mate, porque o batom mate, depois, se eu aplicar muito aqui para dentro, vai criar aquela linha que separa a zona molhada da zona seca, acima de tudo, mesmo com um batom mate que seca, ou whatever, que não transfere, fazer isto. Até para não ficar com esse aspecto a separar o seco do molhado, que fica muito esquisito. Assim, se não tiver mesmo naquela zona, não faz, nem põe batom nos dentes, nem faz essa separação. Portanto, esta é, tipo, a minha, acho que é a minha dica número 1, tipo, desde sempre. Embora, lá está, há mil, 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 mil. A dica da máscara de pestanas também, deixar secar. Imaginem-se, borram a máscara de pestanas, não tirem logo, deixem-se secar por completo, e aquilo fica, tipo, um género de uma crostezinha seca, e com um escovilhão de sobrancelhas ou um cotonete, é só literalmente darem um toque, e aquilo, como está tão seco, salta fora logo e não borram a aquilhagem. Imaginem, põem aqui em cima máscara de pestanas e fica borrado. Se forem logo com o cotonete, ou logo com o que é que seja, aquilo está tão molhado que vai, tipo, borrar tudo e vai estragar tudo o que está para baixo. Se deixarem secar, aquilo salta e deixa tudo limpinho para baixo, como estava. Mas, estas são as medidas que eu diria que são as que mais uso e que mais dou, sugiro, mas lá estão. Vejam este vídeo, porque este vídeo tem mil e uma dicas que eu acho que são mega, mega, mega úteis. Próxima questão, o que achas da vitamina C da Garnier? Eu nunca experimentei a vitamina C da Garnier, tenho bastante curiosidade até, porque já ouvi dizer que é muito boa. A L'Oreal, o grupo, digamos assim, tem muito boas fórmulas de vitamina C, aliás, eu acho que das melhores vitaminas C, digamos assim, no mercado, vem do grupo L'Oreal, que é da SkinCeótica, o CE Ferulic, que é um sérum de vitamina C, e portanto eles têm muito boas fórmulas e à partida devem ter também boas composições, mesmo nas marcas mais em conta deles. Mais ainda do que o sérum de vitamina C, tenho muita curiosidade até com o creme de olhos de vitamina C da Garnier, mas não vos consigo dar grande feedback, sinceramente. Aliás, em termos de vitamina C mais em conta, eu não conheço assim nenhuma que tenha usado que seja muito em conta, porque a da Cés Derma, na verdade, a da Goudal, mas é marca coreana, tem que encomendar. A da Goudal não é propriamente cara e love it, é muito, muito boa, porque todas as outras que eu utilizei são assim um bocado mais pouco caras, portanto eu acho que, se for específico da vitamina C da Garnier, não vos consigo explicar, não vos consigo dizer, não vos consigo dar uma opinião, em alternativas baratas, a da The Ordinary e a da Inquilice eu não gostei muito, eram um bocado tipo farinhentas, tinham tipo, pareciam pó e esforulavam muito, mas querem baratas, a da Goudal, eu posso deixar na descrição a vitamina C da Goudal, a da Goudal é muito, muito boa e não é muito cara, têm que encomendar online. Mas pronto, fica aqui uma sugestão, mas tem curiosidade com a vitamina C da Garnier, sim, e o creme de óleo de vitamina C também da Garnier, e se já os comentaram, obviamente, quero saber a vossa opinião em baixo nos comentários. Dicas para Roma e Nápoles, já vi o teu destaque de Roma, mas o que é que recomendas mesmo? É assim, eu nunca fui a Nápoles, fui a Roma, tive lá um fim de semana, até fiz um vlog, por acaso não sei se fiz um vlog, por acaso acho que fiz um vlog, eu vou ver esse vlog aqui, eu não sou a maior fã de Roma, portanto, eu recomendo, sei lá, o Coliseu, eu, embora eu acho que lá dentro não é nada especial, mas eu entrei naquela de tipo Sete Maravilhas do Mundo, Roma, pá, é giro, tipo aquela zona da Fontana de Trevi também é giro, a zona da Praça de Espanha também é giro, mas eu não amei, sinceramente, tipo, não sei, it's fine, sabem? Em termos de Itália, eu conheço Milão, o Lago de Como e Roma, acho que dos três, o que eu gostei menos ainda assim foi Roma, mas tipo, tem o seu encanto, não é que eu não tenha gostado, mas tipo, não amei, e Nápoles, não conheço. Vá pá, comer como se bem, certamente, portanto, não como noutro, não é? Comida italiana é tipo a melhor comida do mundo, desculpem, não há como, mas é termos de cidade. It's fine. A próxima pergunta é, olá, adoro eu o batom rosado Lip Sheet Pillow Talk que usas, poderias mostrar, então, eu não tenho o batom Lip Sheet Pillow Talk, o que eu tenho é o lápis, que eu uso muitas, muitas vezes, e há muitas fotos no Instagram, e acho que foi por causa disso mesmo que eu ouvi esta pergunta, há muitas fotos no Instagram em que eu tenho este lápis, tipo, com cor base, e depois eu ponho um gloss por cima, ou um batom mais fraco por cima, mas a base é o lápis de lábios, que é o Lip Sheet Pillow Talk, que é tipo um rosa, basicamente vem assim, também posso deixar na descrição aí embaixo, para quem quiser, especificamente para quem me perguntou isto, mas bem, é assim, basicamente eu, por acaso hoje tenho o outro da Charlotte Tilbury, que até gosto mais, que é o Hot Gossip, que é a minha cor base, depois tenho um bocadinho de um batom mais claro no centro, e um gloss transparente, mas, mas bem, os lábios, os lápis, os lábios dela são todos ótimos, este Lip Sheet Pillow Talk, é um rosinha, muito, muito bom para peles médias claras, para peles escuras já é muito clarinho, mas para peles médias claras é ótimo, tem uma excelente, excelente duração. A próxima questão é, na verdade, são duas questões, e eu acho que isto é da mesma pessoa, e eu acho que isto é em continuidade, que é, quando é que é melhor usar um serum de início, niacinamida de manhã ou à noite, porque já uso vitamina C de manhã, misturo-se 2 de manhã, ou uso vitamina C de manhã e niacinamida à noite. É assim, eu acho que já falei isto aqui no canal várias vezes, há muita, houve um estudo há mil anos atrás, que basicamente dava a entender que a niacinamida e a vitamina C não podiam ser usadas em conjunto, entretanto, já há muita gente entendida do assunto, eu não sou entendida do assunto, ok, eu leio, that's it, o que eu relato aqui são coisas que eu leio, mas já há muita gente entendida do assunto, veio dizer, veio desmentir, este boato, digamos assim, ou este estudo que houve, que a vitamina C e a niacinamida se autoanulavam, ou seja, se usassem os dois juntos era tipo, era um bocado estúpido, não valia a pena, portanto, vocês podem utilizá-los seguidos, ok, na boa, mas se não quiserem, eu se calhar desalizaria a vitamina C de manhã e a niacinamida à noite. De qualquer das formas, eu, como já mostrei aqui várias vezes em rotinas de skincare, eu uso os dois de manhã e adoro, e funcionam super bem, está tudo certo. Em termos de recomendações de vitamina C, como vos disse já, em termos de mais barato, o da Godal é muito bom, o que eu mais gostei até hoje foi o da Paula's Choice, o C15 Booster, que eu também deixo na descrição, agora estou a utilizar o da Cés Derma, acabei o da Godal, o da Medicaid, o C-Tetra também é muito bom, o da Pixi em Cápsulas também era fixe, e é isto, é isto que eu sei de vitaminas C, a que eu mais gostei foi da Paula's Choice, e agora a da Cés Derma ainda estou, ainda me estou a ambientar a ela, a da Godal também gostei muito, e acho que de opções baratas que eu experimentei, visto que já tinha experimentado de Ordinary e de Inkey List, foi sem dúvida a melhor de todas. E em termos de niacinamida, se eram de niacinamida, também já usei alguns, o da Inkey List é o que eu mais gosto, portanto também vou deixar em baixo na descrição, podem na boa usá-los na mesma altura do dia, se quiserem. Se não, se quiserem tipo o mesmo, se parar, eu usava a vitamina C de manhã e neacinamida à noite. Próxima questão é, melhores xampões secos e xampões para limpar bem o cor cabeludo sem ser muito caros? Melhores xampões secos, baratos, Batiste, não limpa bem o cor cabeludo, tipo porque é um xampão seco, em termos de xampão seco que deixa o cor cabeludo, que a sensação limpa, o único que eu conheço é o da Living Proof, mas é caro, portanto, em termos de baratos, o melhor xampão seco para aguentar a luzidade mais nos dias, para mim é Batiste, sem dúvida, qualquer um deles, e xampões para limpar bem o cor cabeludo, eu gosto muito da Red Can, o verde, mas baratos para limpar o cor cabeludo, não é fácil. Não é fácil, xampões baratos para limpar o cor cabeludo. Se quiserem um bom xampão tipo, que ajude a controlar a luzidade do cor cabeludo, para cores cabeludos, cores cabeludos, exato, cores cabeludos oleosos, há um herbal essence também muito fixe, que é o Hidrato e Purifica, eu sinto pelo menos que o cor cabeludo fica bem lavado, tem aqui algumas opções, sempre que sem dúvida que se puderem puxar um bocadinho os cordões à bolsa, o da Red Can é o melhor, sinceramente, e acho que na Primor, não é escandalosamente caro. Tenho aqui, para quando a tua marca de maquilhagem? Não vai acontecer, não está nos planos, não está nos planos de ter nenhuma marca, primeiro, porque é preciso investir, segundo, é preciso tempo, e terceiro, é preciso ideias, e eu não quero ser só mais uma pessoa com uma marca, não é para o mal, nada contra, mas tipo, o mercado está tão saturado que para fazer mais do mesmo, mais vale estar quieta, mais vale continuar a fazer review dos outros, se é que me entendem. Eu, se fizesse alguma coisa, algum dia, teria a ver com a beleza, mas não seria maquilhagem, mas não está a próximo. Imaginem, se a oportunidade viesse até a mim, se calhar acontecia, mas não esperem uma marca de maquilhagem, mas não está nada para vir, sinceramente, não esperem nada, ok? De mim, a não ser vídeos e recomendações. Os produtos que levas sempre em viagem? Este é um vídeo que eu já fiz várias vezes, eu agora não vou viajar tão cedo. Uma das minhas, houve aqui também uma pergunta, que era, alguns dos meus objetivos point de 2024, um dos meus objetivos point de 2024 é acalmar um bocado nas viagens, porque, eu não sei, se vocês me seguirem no Instagram, vocês têm noção, se vocês me seguem no YouTube, não têm tanta noção, mas eu, nos últimos, tipo, pós-Covid, tem sido uma loucura em termos de viagens, para mim, tenho viajado quase todos os meses, e não só é uma grande despesa, embora eu adore, mas é muito cansativo. Imaginem, eu dou por mim a precisar de férias das férias, porque venho mais cansada das férias do que antes de ir de férias. Então, um dos meus objetivos para 2024 é viajar um bocadinho menos. Tipo, eu não quero deixar de viajar, vocês sabem que, tipo, viajar é, tipo, é a minha gasolina, estão a ver? É, tipo, precisam de ir abastecer o carro, eu preciso de me abastecer, tipo, a minha energia ao viajar, é a minha maneira de me reabastecer e, tipo, energeticamente, de ganhar forças outra vez, para, tipo, para a rotina e para o trabalho e para tudo e tudo. Mas, tenho que acalmar, e, portanto, não vai haver um vídeo, isto para dizer que não vai haver um vídeo destes de travel make-up pack tão cedo, porque eu não tenho viagens planeadas, tipo, tenho pensadas, mas não tenho nada planeado. Até porque vou ser, como vos disse no início da vida, vou ser operada e nunca vou viajar depois disso, então, tipo, olhem, estou mesmo a tirar o início do ano para acalmar um bocado a pipoca e para recuperar. Portanto, o que eu aconselho, em termos de produtos que leves de viagem, é ver o vídeo anterior que eu fiz sobre este assunto, que eu acho que foi no verão ano passado, portanto, não está assim tão desutilizado. Tem para aí uns 6 meses, eu dou-vos dicas de várias coisas que levo, como é que organizo os meus necessários, se eu acho que está... Eu sigo aquilo à risca. E, em concordância mesmo com este vídeo, eu levo sempre wild, portanto, olha, está o vídeo perfeito para esta colaboração, porque se há coisa que não me falta, numa make-up bag ou num produto para viagem, digamos assim, em geral, é desodorizante, porque, meu Deus, eu só entrar no avião é um socorro, uns nervos e eu odeio andar de avião, mas pronto. É isso. Verem o vídeo porque eu lá dou muito mais informação do que aqui. Próxima pergunta é a marca de make-up favorita? E eu acho que já disse que é impossível ter uma marca de maquilhagem favorita. Principalmente uma pessoa que, como eu, tem muita coisa, experimenta muita coisa e já teve muita coisa e está neste mundo da maquilhagem há pelo menos 10 anos. É impossível ter uma marca de maquilhagem favorita? A sério. A menos que seja, tipo, a vossa e vocês é que estão a criar os produtos e aí é, tipo, tem que ser a vossa favorita ou então não é, tipo, honesto quase o que vocês estão a lançar, porque é, tipo, não é o vosso favorito, não é? Mas é impossível, tipo, a menos que seja a nossa, temos uma marca, eu acho que é, temos uma marca favorita porque cada marca tem os seus hits and misses. Marcas que eu confio muito no geral, no meu kit e há muito no meu kit é, tem muito vivo, tipo, é uma marca que eu tenho quase todos os produtos e adoro praticamente todos. Acho que é das marcas mais consistentes na minha coleção. Chanel é outra marca que eu também tenho mil no meu kit e sou bem consistente também. E depois há marcas tipo Benefit, por exemplo, que eu também adoro e Natasha Denona e Pat McGrath. Pronto, tens aqui uma catafada delas, mas são marcas que no geral praticamente todos os produtos que eu tenho são muito, muito bons. Portanto, estas seriam, tipo, neste momento são as minhas marcas favoritas e acho que a minha coleção está recheadíssima destas marcas, mas acho que, tipo, ter uma é, tipo, impossível. Pelo menos para mim é impossível porque eu acho que eu preciso sempre de um bocadinho de cada uma para ter o melhor de todas, sabem? A próxima pergunta é, celebridade de sonho para maquilhar? You guys. Sem dúvida, a Blake Lively. Gossip Girl, tipo, qualquer pessoa de Gossip Girl, na verdade, porque, tipo, foi a série que eu mais... Gossip Girl e DLC são as séries da minha vida e Prison Break, mas Gossip Girl é juntar uma das minhas séries favoritas com, tipo, o mundo da beleza e da maquilhagem que eu tanto adoro e então aquilo é, tipo, para mim, mais Nova York, que é uma cidade que eu também a amo, é juntar um monte de coisas que eu amo todas as favoritas e a Blake Lively é a minha girl crush, tipo, desde miúda, ela é linda, 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 é virgente, sim, tem uma personalidade que eu adoro e, tipo, o casal, Blake Lively e Ryan Reynolds são, tipo, o casal perfeito e ela agora é amiga da Taylor Swift também, ela já é amiga da Taylor Swift, tá bom, mas elas agora estão super juntas sempre e, tipo, é, tipo, goals. Na verdade, Taylor Swift também era a grande celebridade para maquilhar, mas ainda assim eu vou ser bolo e vou dizer que ainda assim preferia maquilhar a Blake Lively, só porque, tipo, é uma beleza boa e perfeita, ela é muito bonita, eu acho. Sei que há muita gente que discorda de mim, mas eu adorava maquilhá-la. Taylor Swift também era, também era bom, portanto, tenho que ir logo duas. Próxima questão é, o que achas da nova paleta da Natasha de Nona? Tenho que ir ver o, tens que ir ver especificamente o novo vídeo de Yes or No, vou deixar esse vídeo aqui, eu falo especificamente dessa paleta e dou lá a minha opinião, portanto, passa por lá, que nesse vídeo dou até essa informação toda. Top 3 óleos finalizadores para pontas secas, isto no caso é cabelo. Top 3, Whey Air Oil, portanto, o da Whey, o da Davinesse e o da Moroccan Oil. Este é o meu top 3 neste momento. Que iluminadores achas que ficam mais, tipo, glow, sem glitters, mas que fica espelhado e aspecto molhado? Beijinhos. O primeiro, em líquido, é o que eu estou a utilizar hoje, o da Iconic, principalmente a da Iconic. Este aqui é tipo lindo, se quiserem molhar, o Iconic não é bem para purir nada, mas é tipo é glow, mas é um glow metalizado, mas eu acho que fica muito bonito. O líquido original, também deixo em baixo na descrição. Em pó, o da Rare Beauty, o da Selena, o Silky Touch Highlighter, eu tenho o tom, já não lembro qual é que é o meu tom, mas é o dourado, que eu vou deixar também em baixo nos comentários, na descrição, neste caso. E o da Charlotte Tilbury, o Glow Glide, no tom Champagne Glow. Estes são, assim, o meu top em termos de iluminadores que são mesmo muito subtis. Subtis não, fortes, mas subtis em termos de aspecto e que dão um aspecto super molhado lindo. Próxima questão é sobre melhores retinóis, high-end, acessíveis e coreanos. Melhores retinóis. Em termos de coreanos, eu gosto muito dos da Sun By Me, os roxos. Gosto muito do creme de olhos, é o que eu estou a utilizar neste momento, e o serum também gostei muito. Aliás, eu levei de viagem e tipo adorou. Portanto, Sun By Me foi assim, dos coreanos foi o que se destacou. Se quiserem, é muito, muito potente. Eu, neste momento, estou a utilizar o 1% Super Solution da Inkey List, que eu adoro. É só mais forte do que o da Sun By Me, por isso é que eu passei para o da Inkey List, mas também adoro. É meio termo em termos de valor. Sim, é meio termo, porque a Inkey List, o clássico retinol serum, eu vou por aqui, vou por os tipos separados. Clássico retinol da Inkey List, é mais baratinho, é tipo 0,5, acho eu. Ótimo para iniciar. O da Sun By Me, que foi na minha voz, o da Sun By Me e o creme, também ótimo para iniciar, mais calmante, muito fixe. E se quiserem, é uma coisa mais potente, o da Inkey List, o Super Solutions, que já é um bocadinho mais para o caro. E acho que este é o meu top 3, sinceramente. Foram assim os que eu mais gostei de todos os que experimentei. Tenho também o da Neutrogena para experimentar, é o próximo quando acabar o meu da Inkey List. E depois logo estou a feedback desse. Mas para já, estes 3 são assim, o meu topo de recomendações, desde baratas, um bocadinho mais para o caro e coreanos. Essa questão, estou-me a deixar com muita inveja. Vou ao Japão em Junho. O que não posso perder? A minha voz está a falhar, meu Deus. O que não posso perder de make-up ou skin care para comprar lá. Tudo o que eu falo aqui de produtos coreanos, vais encontrar no Japão. Portanto, todos os meus produtos favoritos coreanos, compra. Eu diria Cosrx. Mas imaginem, eu não comprei, por exemplo, da última vez que fui ao Japão, agora em Dezembro. Eu não comprei nada porque se te encomendarem online, vai dar ao mesmo. Portanto, é assim. E se quiseres evitar comprar online, podes comprar tudo lá. Cosrx, as bobas de caracol da Cosrx, os cleveses da Cosrx, a vitamina C da Cosrx. São by me. Ionique, o óleo desmaquilhante da Ionique é top, 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 top. O gel creme da Ionique é top, top, top. Os SPFs, tanto da Ionique, como da Numbuzin, como da Purito, todos são um pé de bons. Eu aconselho, sinceramente, porque há tanta coisa que eu adoro coreana e não tanto japonesa, mas coreana. Japonesa, assim, a primeira coisa que me vem à cabeça e que eu gostei muito de experimentar recentemente foi a máscara da Shiseido, a Fino, vou por aqui. Isto é mesmo japonês e eu vi lá no Japão, depois encomendei a do Stylevana. Mas esta, por exemplo, podes comprar, porque há aqui em quase tudo o que é, tipo, lojas de beleza, digamos assim. Mas os produtos coreanos, há todos lá no Japão. E têm todos o preço de encomendar online. Portanto, eu vou-te dizer para veres uma vida de top produtos do Stylevana. Este vídeo tem menos de online, portanto, está bastante atualizado. E todos estes produtos tu vais conseguir encontrar praticamente todos lá, fisicamente, e aproveita, é o Tax Free. Isso é a coisa que eu te digo. Mais do que os produtos específicos, aproveita o Tax Free. Nas lojas de Tax Free e nas Don Quijotes da vida, acima dos 5.500 ienes, se não me engano, tens Tax Free. Portanto, aproveita, porque fica a uma pechincha e é amazing. E veja, da boa, mais ou mais, o Japão é amazing. Ok, e por fim, vou responder a esta questão, que é melhor creme de dia e creme de noite para peles mistas com tendência a acne. Melhor creme de dia, já falei aqui dele, o Dianique, o Centella Calming Gel Cream. É calmante, hidrata, ajuda com a iluminação e ajuda com as manchas pós-acne e de pigmentação. É muito levezinho, é tipo um gel água que hidrata super bem a pele, enquanto não pesa e acalma a pele. É ótimo para peles com tendência a acne, que eu tenho também Tea Tree, portanto, água da árvore do chá, que é ótimo para malta que tem tendência a pele oleosa, tendência a acne, que é até borbulhas. E é super calmante, portanto, quando a pele está inflamada com as borbulhas, etc, também é ótimo e não pesa nada. É amazing, é o meu favorito. E em termos de creme de noite, se queres uma coisa que hidrate bem, 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 mas que não pese e tenha uma textura assim, tipo, de rápida absorção, eu devo dizer que eu, neste momento, adoro usar coisas mais riquinhas, mais gordinhas, digamos assim, em termos de textura, portanto, eu não diria que é, tipo, específico para a pele tradicionalmente acneica ou oleosa, mista, mas há um produto que se destaca muito quando eu penso em peles mistas, que não querem nada muito pesado nem para a noite, que é a máscara de noite da Neutrogena. A Hidro Boost Máscara de Noite, hidratante Máscara de Noite. É uma textura meio slime, tipo, não é pega monstros, mas é difícil de explicar. Aquilo é daquelas texturas meio gelatinosas, que se vocês meterem o dedo, fica lá o dedo marcado e depois volta a voltar. É tipo meio bouncy, meio gel, mas mais espesso que gel. Hidrata imenso a pele e absorve super, super rápido. Não é uma textura tipo água, porque à noite não é preciso tanto destas texturas tipo água, não é? Pode ser ela um bocadinho mais hidratante, mais consistente, digamos assim, mas esta de Neutrogena não pesa nada. Eu já devo ter tido esta máscara de noite, pá, umas 3 ou 4 vezes e é um produto que eu volto várias, várias vezes e que adoro. Não digo que seja específico em termos de ingredientes para pele mista oleosa, porque a linha Hidro Boost é mais focada até na hidratação. Mas hidratação, tipo água, digamos assim, é algo que todas as peles precisam. Mas acho que pela sua textura, tão levezinha e tão hidratante e tão não pesada, acho que é boa para as peles mistas, sinceramente. Portanto, esta seria, sem dúvida, a minha opção. E pronto, é este vídeo, espero que tenham gostado. Mais uma vez, se tiverem alguma questão, deixem-me em baixo nos comentários e eu vou respondendo, ou até posso guardar para um próximo Q&A. Se quiserem que façam mais vídeos destes, digam-me mais nos comentários. Já sei que agora vocês vão me perguntar o que é que eu vou ser operada, etc. Eu mostro-vos para o mês que vem e eu vou gravar a cena toda, porque não vai ser bonito. E já agora, gostava de poder dar dicas a alguém que faça isto que eu vou fazer. Porque a verdade é que eu pesquisei imenso online e não há muita gente que tenha feito especificamente o que eu vou fazer. Há coisas parecidas que não são iguais e, portanto, eu depois, para o mês que vem, eu relato tudo e gravo e mostro e tudo e falo. Mas eu não quero estar a dizer já exatamente o que é que eu vou ter que fazer. Mas pronto, se quiserem que eu faça mais um Q&A ou mais vários Q&As, digam-me. Terei todo o gosto em fazer Q&As. Aliás, acho que para o mês que vem, quando eu estiver na recuperação, o que vai fazer sentido vai ser fazer exatamente Q&As, porque não é lá para fazer muito mais por causa da recuperação. Portanto, vão mandando as vossas perguntas em baixo nos comentários e depois vou lá buscar as perguntas para o mês que vem para responder. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever para estar ao canal e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí